Estamos nesse paraíso chamado São Miguel dos Milagres, já estamos aqui há 5 dias, hoje é o nosso último dia e eu vou contar pra vocês nesse vídeo um orçamento, uma viagem pra São Miguel dos Milagres de 5 dias com um roteiro, com os passeios, com hospedagem, com tudo que você imaginar aí pra ajudar vocês nesse planejamento financeiro pra viagem. Beleza? Já antecipo que Milagres é um destino um pouquinho carinho e esse orçamento também vai ser um orçamento um pouquinho mais luxo, com restaurantes um pouquinho melhores, assim, mais chiques, uma hospedagem também um pouquinho mais elegante, beleza? Um orçamento pra casal de 5 dias, então vamos lá. Nosso primeiro item vai ser a alimentação. Aqui em São Miguel dos Milagres eu vou colocar 400 reais por dia por casal. É um destino um pouquinho mais luxo, como eu disse, tem restaurantes um pouquinho mais caros que servem uma comida, uma culinária bem legal, bem chique, inclusive um restaurante, já vou deixar aqui a dica, que aqui no Hotel Nenon, onde nós estamos, em breve vai ter vlog no canal sobre ele. É um restaurante bem chique, bem elegante e tem uma paella valenciana bem tradicional, que vale muito a pena vocês experimentarem. A gente provou e foi maravilhoso, incrível, um sabor maravilhoso. Tem que agendar com antecedência, tá, gente? Então eles abrem o restaurante pra não hóspedes e, em geral, as pousadas aqui da Renondeza também abrem o restaurante pra não hóspedes. Então eu vou considerar 400 reais aí por dia, vezes 5 dias, 2 mil reais. Vou deixar também uma outra dica aqui de almoço. Em geral, quando você vai almoçar, o mais indicado aqui em Milagres é que você faça isso em Beach Clubs. Então a gente foi no Milagres do Top Beach Club, que é um bem conhecido na região, e o Sonhos do Patacho, que fica na Beira Amada Pré do Patacho, e o Milagres do Top fica na Beira Amada Pré do Top. São dois que eu gostei bastante. Os Sonhos do Patacho tem uma estrutura um pouquinho mais simples, mas o custo-benefício eu achei bem mais interessante do que o Milagres do Top, porque o cardápio é um pouquinho mais econômico e também fica à Beira Amada. E saem passeios bem legais, que eu vou falar daqui a pouco no item passeios pra vocês. E no Milagres do Top, ele é um pouquinho mais caro, ele tem uma piscina, ele tem um pouco mais de estrutura, e também de lá saem passeios que eu vou falar já já. Então somando 2 mil reais, que é 400 vezes 5 dias. No segundo item translado, eu vou falar sobre aluguel de carro, Uber e táxi. Então vamos lá. Aqui em São Miguel não tem Uber, então isso já dificulta um pouquinho nesse aspecto. Os táxis são um pouquinho caros, então eu acho que o melhor custo-benefício é você alugar um carro mesmo, que foi o que a gente fez. Então considerando o nosso valor de gasto total, nós gastamos... Deixa eu só dar uma coladinha aqui. O valor da diária da gente foi 80 reais. Alugamos um Logan, vezes 5, 5 dias, 400 reais. Mas considerando agora o combustível, a gente saiu de Recife, tá gente? Mas vocês podem sair de Maceió, que é o aeroporto mais próximo. Apesar de Recife também ser uma boa opção, não ficar muito distante. Gastamos uns 3 horas e 40 de viagem. Somando esse ida e volta de quilometragem, mais uma quilometragem por aqui na região, já que não tem Uber, então a gente teve que ficar se deslocando de carro, somou um total de 300 quilômetros e gastamos 200 reais de combustível. Beleza? No nosso caso, a gente também colocou um seguro total, que a gente sempre gosta de botar, que fica em torno de 40 reais a mais por dia, que inclui qualquer batida, qualquer coisa, tá tudo incluso. A gente prefere viajar dessa forma, em vez de usar só aquele seguro básico de proteção de terceiros, que geralmente é vendido nas locadoras. Então nesse caso, vou adicionar aqui também mais de 200 reais, que é 40 reais mais ou menos vezes 5. As diárias do carro ficam 200 reais. Somando tudo, então, que eu falei aqui, diária, combustível, diária, combustível e esse seguro a mais, deu 800 reais o nosso total, tá? Lembrando que a gente não passou por nenhum local de pedágio e também não pagamos estacionamento em momento nenhum. Então 800 reais foi de três lados. Agora vamos às hospedagens. Na hospedagem eu vou te dar um orçamento de um hotel um pouco mais luxuoso. Esse, por exemplo, que a gente está aqui é o Nina Noah, em breve vai ter vlog no canal. Ele é um hotel de apenas 3 quartos, então é bem exclusivo, bem bonito, fica a beira-mar com esse ventinho, essa aguinha de coco. Muito bom. Então é um hotel um pouquinho mais caro, justamente por toda essa exclusividade e estrutura que ele dá. Tem piscina, tem uma série de coisas que vocês vão ver no vlog. Aqui ele gera custo em torno de 800 reais, a partir de 800 reais para casal. Então eu vou considerar para os nossos cálculos um hotel desse nível, tá, gente? Tem um outro vídeo aqui no canal que eu dou 13 opções de hospedagens aqui em São Miguel dos Milagres, então você pode ir ajustando dentro do seu orçamento. Ah, mandou 800, ficou demais. Ou então, ah, legal, quero um outro semelhante. Deixa aí esse menu, deixa eu ver outras opções para tudo nesse vídeo. Lembrando que nesse hotel a gente tem um cupom de desconto que a gente vai deixar aqui na descrição. Então 800 reais vezes 5, 4 mil reais de hospedagem. Bora lá! Próxima opção são os passeios. Existem algumas opções bem legais em São Miguel dos Milagres. Se hospedando na região ou saindo de Porto de Galinhas ou Maragogi, você pode conhecer as piscinas naturais do Tóquio. O ponto de apoio de saída das jangadas é o Milagres do Tóquio e o passeio às piscinas tem duração média de uma hora e meia. A água de Milagres é inacreditavelmente quente e bem transparente. Os peixinhos nordestinos, conhecidos como saberé ou sargento, também estão pelas águas de Milagres. Outra piscina que você pode conhecer, e nesse caso é a nossa preferida, é a piscina natural do Patacho. Esse passeio tem como ponto de apoio o Sonhos do Patacho, um restaurante com comida boa e bem servida. O precinho é muito justo e o lugar uma delícia. O passeio de jangada é um show à parte. A jangada é duplex. Mesmo esquema. Água morna, cristalina e um adicional de boia e rede para relaxar e garantir aquele post no Instagram. Agora, se você não está só procurando piscina natural, ainda existe a opção de um passeio de bugue conhecendo o melhor da região ou um tour pelo rio Tatuamunha para ver o peixe-boi. É o diferencial do peixe-boi marinho para o amazônico. É vestígio de que um dia o animal foi terrestre e identifica o seu aparelho mais próximo com o elefante. Se fizer todos esses passeios que foi sugerido nesse vídeo, você vai gastar R$ 720,00 para o casal. Todos os passeios, com exceção do projeto Peixe-boi, pode ser feito com a 4Trip, que é a nossa agência de viagem aqui no Nordeste. O resultado dessa experiência espetacular que você vai ter em São Miguel dos Milagres, somando alimentação, translado, hospedagem e os passeios, a gente também costuma adicionar R$ 100,00 para lembrancinhas e R$ 400,00, nesse caso, para imprevistos, vai sair por R$ 8.020,00. Lembrando que a alimentação e a hospedagem vocês podem optar por alternativas mais simples. Os passeios... Não, os passeios não. Os passeios com a nossa agência, por favor. Uma experiência que, cara, tenho certeza que vocês vão viver uma vez e vão querer repetir. Beleza? Esse foi o nosso vídeo do Quanto Custa Viajar. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse orçamento, achou caro, achou barato e quando você está planejando conhecer esse destino maravilhoso chamado São Miguel dos Milagres. Um beijinho e até o próximo vídeo. Ah, linda mesmo, amor. Azul! Que linda! Ah, maravilha! Nada mal! Curtir o terra-samba não é nada mal. Tchau! Tchau.